A luta de Lucas França, representando o São Paulo Futebol Clube, todo de branco, capacete vermelho. Uma bela luta, Lucas França em excelente forma física e técnica. Aconteceu o adversário aí todo de preto, capacete azul, não falou o nome, não deu para perceber o nome. Quem souber, pode deixar um recado aí no canal. O rapaz já caiu, Lucas França muito técnico, o árbitro é o Antônio Bernard, um excelente árbitro, um dos melhores no estádio de São Paulo e do Brasil, e segue o jogo. Lucas França muito bem preparado para essa luta, já jogou outro direto, levando a lua no seu adversário. uma contagem de protetora de Antônio Bernard, proteção do atleta. Ele insiste em continuar, mas sem condições, né? Lucas França bem melhor. Lutador excelente, de boa qualidade técnica. Dificilmente, perdi as suas lutas. A terceira contagem, no mesmo round, isso significa que o árbitro vai parar a luta e dá a vitória a Lucas França. Lucas França vencendo mais uma luta na sua carreira no Amador. O seu técnico é o Antônio Carolo e a vitória dedicada a Lucas França. Parabéns, Lucas França, meu amigo.